Quando a gente se viu Pela primeira vez foi tão lindo Quando a gente se amou Pela primeira vez foi tão gostoso De repente o desejo bateu pra valer E uma forte emoção me levou pra você E eu me entreguei, me entreguei Me entreguei demais Quando a gente se viu Pela última vez eu chorei A emoção foi maior que a razão Me machuquei Com uma pluma solta no ar Flutuei em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei Te amei demais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No outdoor da praça Escreva-me uma carta Anúncio nos jornais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No outdoor da praça Escreva-me uma carta Anúncio nos jornais Quanta gente se viu pela última vez Eu chorei A emoção foi maior que a razão Me machuquei Como uma pluma solta no ar Flutuei em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei Te amei demais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No outdoor da praça Escreva-me uma carta Anúncio nos jornais Cadê você? Cadê? Cadê você? Cadê você que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Cadê você que levou minha paz Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No outdoor da praça Escreva-me uma carta Estrela